Aí você me pergunta, ah, JK, mas a formiga veio aqui, podou a minha planta e ela morreu. E agora? Ela podou e morreu por quê? Porque ela não tinha condições de viver nesse ambiente. Esse ambiente aí não tinha condições para aquela planta. Então, ela cortou realmente para poder eliminar essa planta. Não porque ela é mal, porque essa planta estava sofrendo nesse lugar. Porque a planta não estava otimizando 100% os seus processos biológicos. E quando você traz condições de equilíbrio de forma completa para a planta, ela vai otimizar os seus processos biológicos de forma 100%. E com isso, a formiga não vai cortar a sua planta. Então, quando ela corta a planta e a planta morre, é porque nesse lugar não é um lugar que está com condições de equilíbrio para essa planta. Então, a formiga tira essa planta para dar espaço para outras plantas que possam otimizar 100% os seus processos biológicos naquele lugar. A chave de todo esse processo, para que as formigas não possam mais cortar as suas plantas, justamente sabe o que é? É o equilíbrio do ambiente. Então, você tem que saber plantar, tem que saber planejar, tem que saber consorciar, tem que saber qual o dia mais adequado para você poder fazer o cultivo de acordo com os ritmos astronômicos. Então, são todos os processos que você precisa fazer para gerar essa situação, para gerar esse equilíbrio para essas plantas, para que a formiga não venha lá e corte as suas plantas. Tanto a formiga, como as diferentes pragas que dizem na agricultura. Então, quando existem essas infestações, é porque tem um desequilíbrio acontecendo. Tá?